Olá amigos, hoje na série Orientação Adolescente, nós vamos conversar sobre o título Não Gosto de Estudar. Ontem eu entrevistei um adolescente que me disse com muita clareza que está sempre perdendo de ano porque simplesmente não gosta de estudar. Parece que ele se espantou quando eu, em resposta, lhe disse que eu também não gosto, que estudar realmente me parece ser uma coisa muito chata. Mais espantado ainda foi quando eu disse a ele que eu nunca estudei na vida e que, para completar, que eu também nunca trabalhei na vida. O cara levou um susto, ele olhou para a minha mesa, para a minha estante e não entendeu as razões para eu ter tantos livros do meu lado, caderno aberto, bloco com anotações, caneta, lápis, tudo. O senhor está brincando? Aí eu disse, nada disso. Aí continuei, olha cara, apenas desde muito cedo eu descobri que estudar, por estudar, era uma coisa muito chata e que parecia não levar a nada. Mesmo com todo mundo me dizendo que estudar é o que dá futuro e tudo mais. Isso acontece também quando a gente come por comer ou só porque está com fome, e não pelo prazer de um momento da refeição. E é verdade, foi aí que eu comecei a procurar sentido para a minha vida. Percebi que a vida tem muito mais sentido quando nós transformamos nossas atividades de cada dia em atividades de prazer. Aí comecei a procurar algo que eu realmente gostasse muito e descobri que desenhar uma planta baixa de uma casa era uma atividade em que eu me encontrava. Aí pedi a meu pai para me matricular lá no curso por correspondência de desenho arquitetônico e na época tinha um tal do Instituto Monitor, muito famoso e tal. Aí comecei a fazer o curso, adorei né? Com isso, durante o curso, eu vi que eu precisava desenvolver mais um pouco de matemática, principalmente aquela parte de trigonometria. Mas como era matemática para me ajudar naquilo que eu mais gostava, cada cálculo que eu aprendia me trazia mais prazer em continuar desenhando as plantas baixa das casas. E assim veio também o prazer em entender os textos explicativos dos desenhos e a correção de linguagem nas descrições que eu tinha que fazer e o português passou a ser uma parte desse prazer. Ou seja, mais uma matéria entrou nesse prazer. Aos poucos, cada matéria que eu tinha na escola acabava se encaixando em alguma parte desse meu prazer, que era desenhar planta baixa das casas. E eu vi que eu já não estava estudando, mas sim tendo prazer em aprender, complementando meu conhecimento pra poder curtir cada traço dos meus desenhos e cada parte do planejamento daquelas casas. Eu não estudava mais como meus colegas, pra fazer prova nem pra tirar nota. Eu procurava aprender os assuntos pelo prazer de poder usar esse aprendizado no meu prazer. Essa fase passou. Isso foi entre 10 e 12 anos, por aí. A partir dos 13, meu interesse passou a ser pra construção de um barco de verdade. O caminho foi o mesmo. As empolgações só aumentavam. Com esse meu interesse pelos assuntos a serem aprendidos, e não com o estudo pra prova e teste, eu acabava me saindo muito melhor que os colegas nos resultados escolares. E ninguém entendia o porquê disso. Era comum todos estarem estudando pra uma prova e eu indo pra praia, curtindo o domingo. No dia seguinte, todos se desesperando pra tirar nota boa na prova, eu apenas indo fazer a prova sem qualquer preocupação, sem estresse, sem bloqueio e melhor que tudo, com bons resultados. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, aconteceu o mesmo, ou seja, eu escolhi aquela que eu acreditava que eu me daria melhor e que me daria muito prazer. Essa foi a melhor parte. Porque muitos colegas escolheram medicina, porque médico ganha bem. Alguns se arrependeram depois por causa do estresse da profissão. Muitos escolheram engenharia, porque a mesma coisa, engenheiro ganha bem. A mesma coisa aconteceu com alguns deles. E assim por diante. E eu analisei entre duas profissões, arquitetura e marinha. Aí eu escolhi entrar no colégio naval, porque a minha paixão agora era o mar. Lembra do barco que eu construí? Então tudo que era dado nos cursos da marinha eram curtidos por mim, como complementos pro meu prazer. E assim foi durante muitos anos, ou seja, eu nunca acordei para ir ao trabalho. Eu acordei sempre para ir para o meu prazer e que, por acaso, outras pessoas costumam chamar de trabalho. Eu não relatei isso para convencer ao menino, nem a você, a fazer o mesmo em relação à sua vida. É apenas um relato real de alguém que até hoje curte tudo o que faz e que se sente muito feliz e realizado. Muitos desafios apareceram nessa trajetória, é claro, e até hoje surgem novos desafios a cada momento, às vezes por minuto. Mas quando o nosso foco é entender a vida, aproveitar cada um dos seus momentos, aí os desafios são facilmente superados e servem como estímulo à busca de mais conhecimento o tempo todo. Como essa busca está sempre aliada ao prazer, se a gente age assim, vamos estar sempre construindo um aricerce fortíssimo para a nossa vida, constituído das duas maiores bases de sustentação da felicidade. Quais são elas? Amor e conhecimento. Um forte abraço, amigos. Ah, mas só um momento. Eu esqueci de dizer para vocês se inscreverem, os que ainda não fizeram, claro, né? E ativar o tal do sininho para avisar sobre as novas postagens, ok? Agora sim. Um forte abraço e até breve.